Olá meus amigos tudo bem com vocês sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal eu sou Igor do canal do Solê você está no canal de apresentação de carro que traz novidades automotiva e hoje eu vou estar apresentando para todos vocês Chevrolet Spin a versão LT de sete lugares 2024 e Chevrolet Spin versão Premier de sete lugares 2024 vou mostrar para vocês a diferença que trazem da versão mais simples que vem com calota presente e a versão topo de linha formando valores para vocês aqui na Chevrolet Proeste da cidade de Botucatu a espinha versão LT de câmbio automático de 6 velocidades 2024 sai por 118.480 e acrescenta mais a cor a cor prata Shark e aqui a versão Premier a topo de linha já na cor preto ouro-negro no valor de 133.990 reais já iniciando pela versão LT faróis com lâmpada alóxena sua grade em black piano mas a moldura é um cinza com novo ao centro não vem presente farol de nebrina então uma frente mais simples e aqui na Premier já vem uma luz de posição diurna em LED farol com lâmpada alóxena abaixo vem com farol de nebrina presente a sua moldura do farol de nebrina em cromado e os detalhes aqui da moldura da grade já é um cromado detalhe em break piano então já mudou do spin tanto na versão Premier a topo de linha e a versão LT em relação vão livre ao solo na LT 13,6 cm seu comprimento para ambas são 4,36 e entre eixo de 2,62 é um motor de alimentação e injeção multiponto 4 cilindros linha comando de válvula único no cabeçote com acionamento do comando correia dentada motor 1.8 aspirado que gera seus 111 cavalo de potência com torque de 17,7 kg-fm seu 0 a 100 11,3 segundos e atingindo uma velocidade final 168 km por hora na versão LT porém a motorização ambas são de 111 cavalo com torque 17,7 kg-fm já na versão LT vem com roda de ferro presente calota com 4 parafusos perfil 195 65 de aro 15 e na versão Premier ela já vem com roda de aro 16 olha a diferença diamantada roda de liga leve presente perfil 205 60 de aro 16 já uma roda diferenciada na versão Premier já percorrendo pela sua lateral indicador de seta no paralama já presente nas duas versões capa do retrovisor pintado da cor do veículo maçaneta da cor do veículo r já no vidro 2024 coluna bem preto fosco rack de teto tanque de combustível capacidade de 153 litro já na traseira em presente break light com desembaçador limpador do vidro traseiro na versão LT só com sensor de estacionamento traseiro e spin LT detalhes em cromado e aqui é uma parte ativada somente uma pintura no para-choque traseiro já é diferenciado aqui na traseira da Premier já consta também com black light desembaçador limpador já na Premier vem presente câmera e a sensor de estacionamento traseiro estacionamento traseiro e essa peça que esse friso no para-choque traseiro cromado olha que bacana e spin versão Premier em cromado então já muda as diferenças de traseira de uma para outra a antena de teto na Premier e na LT também vamos conhecer seu porta-malas e desta forma com sete lugares fica o espaço de 162 litros e você rebater a terceira fileira você tem espaço de quinhentos e cinquenta e três litros de porta-malas já vem com top tete banco da segunda fileira bipartida e rebatível com sistema top tete alça de segurança somente do lado direito que são para os passageiros tanto lá na dianteira e da segunda fileira luz de cortesia para os ocupantes do banco traseiro da terceira fileira teto na cor clara e uma pena pessoal que em ambas as versões só entrega airbags frontais nessa minivan no porta-malas da Premier não muda não tem alterações já na segunda fileira vem com sistema top tete banco rebatível e bipartido não teve alteração somente na interna que o seu acabamento da Premier revestimento dos bancos são em couro e ali todo em tecido na LT a qual vou estar mostrando para vocês é o acabamento do banco da LT todo em tecido seu revestimento com três encosto de cabeça cinto de três pontos com isofix acabamento da porta todo material em plástico parte do seu revestimento na lateral em tecido é o mesmo que remete dos bancos mesmo material aqui do tecido do assento do banco é o mesmo na lateral da porta traseira consta com porta revista já gostei e da mesma forma que foi apresentado espaço é bom esse acabamento da LT e aqui o acabamento tendo por partes pessoal para estar mostrando para vocês é realmente as diferenças que a entre a versão LT automático e a Premier automático olha só seu acabamento revestimento todo em couro já é um bom acabamento porta revista já gostei acabamento do carro mais premium é diferenciado já tem um revestimento em couro na lateral maçaneta em cromar acabamento em plástico como só acabamento da porta dianteira da LT parte revestimento em tecido comando dos vidros elétrico maçaneta em plástico já podem observar que a diferença também de maçaneta da Premier detalhes em cromado apoio de braço em plástico não há parafuso aparente porta copo com porta objeto e saída do alto falante banco o seu revestimento todo em tecido com regulagem de altura e de lombar coluna de direção com ajuste somente de altura não tem de profundidade direção elétrica não há acendimento automático dos faróis é manual regulagem do farol e regulagem do cluster iluminação já a sua interna o revestimento do volante é todo em couro com os comandos multifuncional ao volante controle automático de velocidade com limitador de velocidade chevrolet mylink com integração com smartphone espelhamento com apple carplay e android auto uma tela de 7 polegadas lcd botões físicos do ar condicionado travamento destravamento das duas portas pisca alerta controle tração estabilidade mais um porta-objeto câmbio automático de 6 velocidade entrada USB tomada 12 volts um porta-objeto dois porta-copo outro porta-objeto frente mão manual com a ponteira cromado acabamento do seu painel todo simples em plástico estou com a chave reserva pessoal vai estar inserindo na ignição pé no freio chevrolet spin lp 2024 de câmbio automático em funcionamento esse é seu painel painel de instrumento analógico e do lado direito computador do motor de bordo a posição do câmbio em p já aqui você tem porta-luva não a iluminação um porta-objeto e bebe somente frontais para sol com espelho e não a luz de cortesia retrovisor interno simples para o telefone com lâmpada a loja né e do lado do motorista para sol com espelho e não a luz de cortesia esse é o acabamento da versão LT tag do console em cromado no câmbio e já na premier ela já muda então tem alguns diferenciais frisando aqui para vocês por uma diferença de 15 a 16 mil reais em questão de itens de acessórios que entrega o carro vale a pena na versão premier mas obviamente também que aqui já um custo-benefício um carro excelente na minha opinião para quem tem família grande não quer gastar muito e agora vamos conhecer aqui na interna da versão premier a topo de linha já o acabamento da porta dianteira revestimento em cor na lateral maçaneta cromado não há parafuso aparente apoio de braço em plástico comando dos vidros elétrico porta copo com porta-objeto e saída do alto-falante tanto na versão LT não mostrei para vocês tem um comando de espelho elétrico já vem presente com acendimento automático dos faróis a qual não tem presente na versão LT detalhe do fluxo de ar aqui já é cromado já tem um diferencial banco seu revestimento todo em couro mas a regulagem manual tanto de altura de lombar e aqui vamos ver se tem a diferença olha a mesma coisa somente regulagem de altura não tem de profundidade direção elétrica comando multifuncional volante com controle automático de velocidade com limitador de velocidade seu painel todo em prático chevrolet mylink de sete polegadas com espegamento com época tem e Android Auto integração com smartphone travamento de travamento das portas pisca letra e controle tração e estabilidade vocês podem ver que aqui os detalhes dos botões físicos do ar-condicionado já tem um requinte a moldura em cromado porta-objeto câmbio automático de 6 velocidades já o detalhe em black piano entrada USB tomada 12 volts porta-objeto dois porta-copa outro porta-objeto frente de mão manual com a ponteira cromado eu gostei mais do acabamento da Premiere sistema SOS OnStar carro já fica mais refinado há mais itens câmera presente a porta-luva já vem com iluminação na versão LT não entrega com iluminação porta-objeto por ser a versão topo de linha na minha opinião poderia já ter um botão start-stop Chevrolet Spin Premiere 2024 em funcionamento já com câmera de ré com linha guia e sem linha guia e e há sensor de estacionamento traseiro bacana para sol com espelho e não a luz de cortesia para fome já é diferenciado já vem com duas luzes com lâmpada alógena lá somente uma do lado do motorista para sol com espelho e não a luz de cortesia mas o acabamento da Spin Premiere é mais mais refinado e aí na sua opinião que que vocês acharam da versão LT e da versão Premiere que é a topo de linha espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo se você for novo por gentileza já se inscreva deixa seu like e seu comentário e qual que você iria da versão LT ou da versão Premiere meus muito obrigado por você ter acompanhado até aqui o nosso canal vou ficando por aqui e e aguarda todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal um forte abraço a todos valeu fui